Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, entrevistando o ator Buda Lira. Buda, vamos falar um pouco do Teatro Piolim. Quem teve aquela ideia? Quais são os frutos daquele projeto? A sua participação? Pois é, eu falei do encontro que nós tivemos, por coincidência, com o Luiz no Bairro dos Estados, no Colégio Bairro dos Estados. Então, a partir daí, a gente se aproximou dele e a ideia foi dele, porque ele, de fato, não para quieto, não. Sempre imaginando naquele período, ele disse, rapaz, eu quero um espaço. Chegamos a alugar um lugar, ele, a gente foi atrás dele, no primeiro andar ali, quem sobe da rodoviária, nessa nova rodoviária, sobe ali, tem alvo, humildeza, um pouco pra lá. Então, tinha um primeiro andar ali, foi a primeira sede, vamos dizer assim, do grupo. Aí ficamos lá, acho que um mês, alguma coisa. Mas aí ele descobriu essas salas que estavam abandonadas lá por trás da Igreja São Francisco, ele descobriu, disse, é ali que a gente vai. Aí combinou um sábado, a gente foi pra lá num sábado, limpou, porque aquilo era sujo. A moçada ali que frequentava, ia pra lá pra fazer o cão, né? Só Deus sabe. Bom, aí foi dele. Aí limpou aquilo ali e já começou, teve um show de Van Santos, lembra de Van Santos? Lembro. Oficina, teve uma oficina de teatro e tudo, e aí a coisa foi pegando fogo, né? Depois, vamos dizer que incendiou a cidade, teve shows. Tarancô já passou por lá, Jardes Macalé passou por lá, aquele pessoal que fazia música na época, Carlos de Arenas, toda aquela moçada passou também por lá. Então, foi um negócio assim, foi no momento dele. E o Lima Penante? O Lima Penante, eu tenho uma ligação com o Lima Penante, porque eu sou funcionário lá da Federal, né? Lá é o núcleo de teatro universitário. Esse já foi um projeto de retomada do teatro universitário, na verdade, a retomada da cultura dentro da universidade, de forma institucional, que aí foi a reitoria, no reitorado de Linaldo, fazendo isso, né? Retomada, a partir da montagem do Alto da Compadecida, coincidência, Fernando de Teixeira estava voltando de São Paulo, fez isso, né? E começou com uma divisão de teatro, coordenação de extensão, e Fernando conseguiu um recurso, na época o Serviço Nacional de Teatro, e construiu aquele teatro lá, que era bem menor, depois com o Edinaldo de Egito, eu participei também, a gente fez uma grande reforma, hoje tem salas de ensaio, biblioteca, tem um curso permanente para criança, agora no período de férias está até encerrando esse curso. Enfim, o Lima Penate teve uma importância... Tem curso para um caba velho como eu, assim? Ou um caba da cidade não serve mais para nada? Infelizmente, eu não sei como é que eles retomavam, porque tem um curso permanente, que é feito para lá, e não tem uma faixa assim, normalmente vai muito essa garotada, mas eu acho que não tem, assim, é... É muito do espírito, né? Não, eu comecei a estudar trompeta com 53 anos, cara. Para você ter um curso... Você é bobagem... Falando do Lima Penate, eu acho que está sendo retomado esses cursos que já existiam na época, lembra que não tinha o bacharelado de música, não tinha. Os cursos eram de extensão, cursos livres, de artes plásticas, de tudo, os grandes nomes das artes plásticas dessa área surgiram, assim, com esses cursos permanentes, que eu penso que deveria ter. O Lima Penate hoje consegue fazer no período de férias, julho e o janeiro, agora é janeiro e fevereiro. E tem um curso que é feito, inclusive, para o estagiário, que é selecionado, o estagiário do departamento de teatro, ele vai e faz. Então, acho que aí se incorporaria, né? E acho que deveria até se ampliar um pouco mais. É um desafio também para o Piolim, como eu faço essa ponte entre o teatro universitário e o Piolim, também acho que a gente pensar um curso aberto, né? A partir de 14 anos não tem limite. E pulando do teatro para o Carnaval, o Cafu Sul é uma criação sua? Como é que surgiu o Cafu Sul e o que é que vai rolar esse ano? No meio de fevereiro? O Cafu Sul surgiu naquela onda das Muriçocas, né? Inclusive, a primeira saída do bloco foi até com... Foi em 98, eu acho que em 98, com pessoas como Paulo Vieira, Henrique Magalhães, Torquato Joel, a Dalice Costa, que o nome vem, inclusive, por inspiração dela. Dalice Costa era uma funcionária da universidade, já nos deixou. Ela, o Kennedy Costa, que fez o hino, Paulo Vieira e Kennedy Costa, Paulo escreveu e Kennedy Costa fez o hino. Então, era essa trupe aí, né? Que fundou o bloco. Saímos uma primeira vez nas Muriçocas com o professor William Piero, que é irmão de Kubitschek, que também já partiu. Foi ele que saiu como nega maluca e o estandarte, o primeiro estandarte. E depois, no ano seguinte, a gente saiu no Beijo Gelado. Acho que com quatro anos depois, nós nos transferimos para o Centro História. Então, aí, também esse bloco ganhou a simpatia de um grande público. Esse ano, a gente está aí com algum apoio da Funjope. Deve ter os três polos, Praça do Bispo, Ponte de Sem Réis e ali, onde é o Sabadinho Bom, a Rio Branco. Diminuíram os números, o número de orquestra. A gente saía mais ou menos com dez. Esse ano vão ser cinco orquestras, não pudemos fazer nada, porque o bloco ganha uma dimensão, o Hélito, e é difícil para a gente. Eu não sou produtor de grande público. Quantas pessoas, no carnaval passado, acompanharam quantas pessoas? Em torno de 50, 40, a polícia militar vai ser mil pessoas. É gente, é muita gente. Os três polos e aquele circuito, ele fica muito movimentado. Mas eu queria saber o seguinte, quem teve a ideia, vamos fazer o Cafu Sul? E como surgiu essa ideia? E homenagear o Brega, de certa forma? Esse grupo era muito junto, né? Então, assim, quando surgiu o movimento das municípios, eles disseram, vamos fundar o nosso bloco. E a Dalíso gostava de mangá das pessoas, que a gente do interior sabe muito. O Cafu Sul, olha, não sei o quê. Ela não podia ter um trejeito mais diferente, uma roupa mais engraçada que ela dizia. Hoje é bulo, bulo, tem essa história. Mas, antigamente, ela dizia para a gente, então, o Cafu Sul, o Cafu Sul, ele ficava nessa onda. Então, assim, foi a partir disso. A música, vamos dizer, a popular, o cancioneiro romântico, ela entrou porque a gente faz o baile, né? Acabamos de fazer, sabe? Foi muito bom, assim, com uns 400 pessoas, que a gente também só vai fazer para essa quantidade. Não quero mais fazer coisa grande, porque é o tamanho nosso, então eu só posso produzir isso. Foi muito legal. Mas a gente fez uma vez, a primeira vez que nós fizemos o baile com essa característica foi no Paraíba Café, ali na frente. botamos duas difusoras mesmo, aquelas difusoras lindas, né? E aí começamos o Carnaval, porque a gente passa pela história do Carnaval, e quando foi determinado momento, a gente botou. Você é doida demais. Mas, rapaz, o povo ficou com um susto. E aquilo foi adorando. Márcio Greig, com... Não, eu não consigo acreditar no... Foi aplaudido. Porque isso eu vivia nos parques... Ah, eu também. Lá em Cajazeiras. Parque de diversão. Você mudava a música. Naquela que chamava os canôs lá. Canôs. Aí o cara dizia, atenção a esta maravilhosa página musical, vai para alguém que está de blusa azul. Aí jogava o Valdir que saureano. Era exatamente isso. Era lindo, rapaz. E tinha a vinheta que eu adorava. Que é uma música... Estava em São Paulo uma vez, e eu ouvi essa música naqueles carros de som. E aí tu procurava esse disco, fui lá e consegui. African Beat, uma coisa assim. É um trombone de vários... Ah, você é o arco demais. Ele abria com isso e fechava com isso. Aí você sabia que ia terminar. Aí sabia que ia começar. O parque está aberto. Aquilo é trompete. Trompete, né? Eu tenho. Eu tenho em casa na minha vida. Eu usei há um certo tempo. Então a gente abria com isso. Vai começando a Difusora Drive, o Cafu Sul, para todo o Brasil, menos para Cajazeiras e Santa Rita, porque não sei o quê. E ficava brincando de locutor. Porque eu fui criado ouvindo o raio. Cajazeiras, você sabe que as duas emissoras, a Difusora e depois a Raio. Enfim, então foi isso. E agora, gente, é um sucesso absurdo. Agora eu não deixo de lado as orquestras. E para você, não precisa mais de nada. Não precisa estar trazendo. Eu acho até bobagem estar trazendo... Se você não tem dinheiro, se alega que não tem dinheiro, porque aqui a gente tem que trazer um cara que tem que pagar 80 mil reais, depois você não pode fazer. Faz aqui. E nós temos a orquestra, rapaz. O grande barato é você ter 20, 30 orquestras aqui. Mas enfim, contando a história e já fazendo reflexão. Maravilhosa. E esse ano vai ser... Quando é que vai ser? Que dia vai ser? Dia 13. Dia 13 de fevereiro. É uma sexta-feira porque nós saímos... E o roteiro? O roteiro é isso. Aquelas cinco orquestras tem a concentração, que é a maior parte, né? Nesses três polos, Ponte Sem Réz, Barão do Rio Branco, Praça Rio Branco e Dom Adalto, lá do Bispo. Depois a gente desce e despeça lá pela rodaria, no final da rodaria. Quem quisesse perder pelo caminho, aí o problema é o problema. Mas o trajeto é isso. General Osório faz aquele percurso do centro de cidade alta à cidade baixa, que é o grande barato. Então, acesse cinco orquestras. Se até lá... Aí tem a rainha da Cafuceta, né? Já foi escolhida. Não é aquela mesma de centro, não? Não, ali é o Aconcú. É aquela... Vai ser sempre, né? Ela virou o... Como é o nome dela? É Socorro Mendes, é Corria Mendes, que é de Cajazeiras também. E é, Cajazeiras dá uma figura interessante, né? E ela é uma figura muito simpática e ganhou mesmo. Ficou meio que... Ficaria lembrando daqueles caras da Copa. Não tinha um cara que fazia propaganda da Cajaze, né? Um baixinho. Ah, tinha sim, tinha. Ela acabou naturalmente... De bigode. Exatamente. E hoje já viu. Virou a figura popular por conta disso, né? Por conta da simpatia própria dela, né? Pois é. Eu soube hoje que provavelmente vamos ter o Teatro Municipal de João Pessoa. É, você consegue. É, você acha que João Pessoa comporta mais um teatro? É uma boa ideia? Rapaz, eu tenho... Cabe minhas dúvidas. Eu acho o seguinte, velho. Eu acho que nós temos uma região urbana, uma área urbana de João Pessoa que é bem favorecida. Se você pegar do centro, o centro é o espaço que tem mais, é a área que tem mais teatro. Eu quero dizer que eu acho que seria importante fazer, inclusive, o que a Prefeitura está fazendo com o Ministério da Cultura. É você criar espaços descentralizados. porque você tem áreas que já tem, você tem, próximo da praia, você tem o espaço cultural. Daqui a pouco, vamos fazer aquele parque lá do Bessa, tomara que faça o Parque Paraíba, pelo projeto, eu lembro que na época que o prefeito anterior, o Luciano, falava que esse parque teria uns dois teatros. Então, quer dizer, você vai, de certo modo, tendo. É isso, eu acho que os bairros é que deveriam ter mais, assim como acontecia com o cinema. Você que acompanha a história da Paraíba, sabe que no período que você andava aqui, quantos cinemas tinham os bairros? Rapaz, o cinema está voltando, sabia? Eu vi ontem na internet, o cara comemorando, Solanha já tem cinema, o cinema chegou a Solanha, olha, Solanha já teve. Já teve o cinema, voltou a ter, né? Essa nova geração não sabe. E ontem eu vi na internet, o cara comemorando, tá? Imagina, você não sai, por exemplo, porque teatro é um negócio, é uma produção artesanal, né? Ele tem muita produção artesanal. Você tem um lugar com 200, 200, um teatro com 200 lugares, já tem, depende do bairro, um bairro como Mangabeira, Valentina, não sei o quê, você tem uma ideia. Você não sai do seu bairro para comprar pão lá no outro canto, a não ser que o pão seja excepcional, aí você faz, mas você vai no mercadinho hoje, você já tem nos bairros, isso é coisa boa. Você valoriza aquilo ali, do local, está próximo das escolas, quer dizer, eu acho que seria por aí. Porque nós vamos ter um teatro no Centro de Convenções, um grande teatro. No Espaço Cultural, você já tem um, dois teatros. É o Santa Rosa. Santa Rosa. Ah, porque tem que ser administrado pelo município? Eu não sei se é por aí. Se tem que fazer, eu acho que é melhor você fazer uns quatro ou cinco em polos, sabe, com uma estrutura, que é o que o Ministério está fazendo e, por sorte, a Prefeitura conseguiu. Acho que uns três centros, um em Mangabeira, já está concluindo. Outro, Cidade Verde, eles chamam CEL, Centro de Esporte e Cultura. Ok. Olha, a entrevista está muito boa, mas, infelizmente, tenho que encerrar e quero lhe agradecer e esperar que você volte outro dia por aqui. Agradeço, fico honrado, sei do seu trabalho e esse papo é muito gostoso mesmo. Ok, muito obrigado. Dê Lindo e Prosa fica por aqui. Até a próxima, então. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.